Fica aqui ó, fica aqui, pra mim não dar spoiler, fica mais pra cá, não, fica em pé aqui ó, você vai sentar do meu lado. Salve, salve sinuqueiros, hoje é com enorme prazer, recebo o melhor jogador de todos os tempos da sinuquinha brasileira, Baianinho de Mauá, senta aí no sofá, e hoje Baianinho preparei um jogo especial pra você, é basicamente pra me vingar de todos os coros que eu já tomei de você, na sinuca de verdade, a gente vai estar jogando uma sinuquinha de celular, já jogou alguma vez? Rapaz, nunca joguei não, nunca joguei não, mas se você me bater nessas daí, eu vou me pegar na outra de novo. Caraca, porra. Agora, Baianinho, você vai conhecer mais um grande jogador, mas o seu maior oponente que você já se concentrou na sua vida inteira, e sou eu, no joguinho de celular. Ah, sim, eu pensei que você ia bater em mim lá embaixo de novo. De novo, Baianinho. Esse aqui é o Baianinho do celular, e agora ele votou pra Paulo Henrique de novo, lá embaixo. Então é isso, a gente vai jogar agora pro jogo, bora pro jogo. Aí, Baianinho, tá vendo, ó, você tem que arrastar essa tela assim, pra cima e pra baixo, aí você muda a linha do jogo. Isso, aí é a mira do taco. Tem uma bola na boca ali, tá vendo? Essa bola aqui, ó. E eu vou matar aquela bola, o seu taco tá aqui, ó. E o taco dá o taco certo, ó. Tá igualzinho o seu taco, aí, minha. Seu primeiro taco, lembra? Isso. Agora, aqui que é a força, ó. Esse é o segredo. Com essa mão você mira, e com essa mão aqui você ajeita a força. Então você vai ter que segurar o celular assim, ó. Com os dedos de trás. Aí você vai brincar só com os polegar. Entendeu? E esses aqui você segura, ó. Com esses quatro. Isso aqui, esses quatro você segura aqui, ó. Dois mil anos depois. Primeiro tutorial, realmente eu vi que é a primeira vez que você pegou no taco do jogo. Isso é. E agora eu quero ver se você é bom. A regra desse jogo é aquela bola 8 que você joga com jargua. Só que aquela bola 8 que você jogou lá no pool chinês, você lembra? Lembro. Você lembra daquele cara que jogou com você, o chinês engraçado? Lembro. Lembro, meu Deus. É aquela mesma regra. Ele vai enfrentar um cara aí. É, o primeiro jogo é obrigatório. Você não vai me enfrentar. Você vai ter que enfrentar um estranho aí primeiro. Você vai ter que dar o estouro. Você coloca a branca quando você quiser. A branca você pode arrastar ela assim com o dedo. Isso. Aí tu puxa na força ali. Abaixo. Dois. Aí, ó. Vai, né? Já deu o estouro. Vai cair. Bola. Caiu uma de cada. Não vê o que acontece. Eu acho que você fica na escurra. E tu pode ser de longe também. Pode deixar os dedos aqui pra não ficar atrapalhando. Vai mexendo a milha de longe. Isso. Aí. Você acha que ele mata? Eita. Tá caprichando. Tem tempo. Tá lamentado o tempo. Eita, meu. Primeiro atacado do bairro já matou bola aqui. Será que é assim? Não sei não, né? Joga tudo quanto é tipo de sinuca. Agora você continua. É as bolas lisas agora. As menores. Eu mato as lisas. As que estão piscando. Ah, você está piscando. Uma eternidade depois. Calma, Vairi. Calma aí. Peraí, Vairi. Vou te mostrar outra coisa. Aqui tem o efeito da bola. Clica aqui nessa bola aqui. Você escolhe o efeito. Você quer bater ela. Que efeito? Vocês vão ver o Vairi de mal. Escolhendo o efeito. Você vê? Não. Você tem que clicar aqui. Você escolhe o efeito. Agora, pode puxar o pão. Nossa, acinei de menos. E vai, Aninho Gata. Daqui a pouco ele vai pegar o macete. Calma. Beleza. Agora eu vou juntar. Devagarinho, devagarinho. Olha, pegou o bico e não deu branca. Boa. Agora vamos embora você tem. Ih, você só tem aquela bola 6 ali. A verde. Força máxima. Força máxima. Ei, deu ruim. Deu branca. Nossa, cara. Ainda bem que cubriu. Ainda bem que cubriu. O Vairi já está malandro. Errou. Nossa. Eita, meu irmão. Agora eu tenho eu da tabela. Nossa. É mesmo. Ainda precisa fazer o que você fez com o Michael agora. Impossível. O que é a colocação? Você coloca o efeito aqui, Baininho. Se você quiser, tá? Bota na bola aqui. Bota o efeito. Era os piauí e feitos do Baininho. Aqui, ó. Eita, Baininho. Eita, Baininho. Eita, Baininho. Rapaz, eu fui demais. Essas bolas, elas são que nem aquelas americanas. É melhor pegar fraquinho do que forte. Senão, ela passa pra fora. Morreu. 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 Hum, seu caguete. Ganhou, Baininho. O primeiro jogo. Foi sufoco. Primeiro jogo ganhei, agora eu não perdo nenhum. Escapou com? Escapei. Eu escapei perdendo. É melhor que ele morreu cheiroso. Beleza. Agora, Baininho. Agora que é o problema. Você vai enfrentar um dos jogadores mais fortes do Brasil nesse jogo. É o Paulo Henrique. Ah, não, tá tudo certo. Eu pensei que era dos Estados Unidos. É, Ninho. Daquele jogo que você conhece meu lá embaixo, não tem nada a ver. Tá bom? Agora aqui eu sou o Baininho e você é o Paulo Henrique. É? Então vamos ver. Cuidado pra você não ter surpresa. Rapaz. Ele tá pegando a física. Que agora ele vai enfrentar o poderoso. O grande Paulo Henrique do Budacinuca. Fortíssimo. Não vai nem dar uma moléstia nem no jogo de celular, velho. Muitas conquistas. Olha, melhor da América do Sul. Olha, quinto melhor jogador do mundo. Olha, ganhei três vezes do Sul. O que eu tô levando nesse jogo aqui, né? Olha, olha aqui. Hum. Ele tá fingindo quem tá. Não é que sim. Eu não creio. Acabou o treino. Bom, Baininho. Agora você vai enfrentar eu, que do Brasil já virou fiché. Eu já sou o quinto melhor do mundo. Quinto melhor do mundo? Vixe, Maria. Que parceiro que eu arrumbei. E agora vamos pro jogo. Agora que eu quero ver. Vai enfrentar o quinto melhor do mundo. Ó, o Sturro é meu. Então eu já vou daquele jeitão. Tá até escorregando. Olha, Ian. Nunca escorregou minha mão nesse jogo aqui. Só pro jogo que Baininho tá escorregando. Ô, ô, ô. Ah, a maior é o seu nome. Vai aí. Você já gelou em algum jogo de sinuca na sua vida? Nunca. Até hoje. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Esse aqui vai fazer o que lá? Como hoje tá um calor muito grande, eu vou te dar um refresco. Olha só. Olha só. Ah, quase. Sentiu a maldade? Sentiu a maldade? Olha ele. Falou muito certinho. Eita. Fugi um pouco a branca, mas porque eu tô estranhado. Esse jogo aqui, você pode sentar e dormir, que depois quando for sua vez, eu aviso. Me quebrei agora, bola na mão. Essa é minha. Essa é sua? Olha, a sua brilhando ali no monte ali. Ixi, ai, calma, eu vou tacar o parque pra ver o que dá. Vou ver se cair a 110 aqui. Até o Benin fazer a manobra ali. Até o Benin fazer a baliza e ver a minha vida de novo. Ixi, vai pra aqui, taca, 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 taca. Eita, calma. Caramba, perdi o tempo. Calma uma vez. Nossa, que jogo é esse? Calmei. Ih, vai tomar um sabugo. Olha. Por que tu não quer ir, velho? Calma, olha por favor. Aham, sei. Tá louco? Ixi, mano. A ilha já cai, Benin. A mesa mole. Essa que eu colocar assim, vai igual do Paulinho da sinuca. Aham, olha por favor. Deixa eu pegar isso. Deixa eu pegar isso. Eu sabia que essa tá no bico. Essa mesa tá cheia de descaíba. E aí, Benin, agora é o seguinte, eu não tenho dó não. Eu não tenho dó, eu vou fazer igual você faz comigo. Ó, Benin, olha o segredo aqui, o partido que você tá perdendo, ó. Olha o partido, você mira assim, ó. Como se fosse... Aham, não. Olha. Como se fosse... Ave Maria. Meu, sabia que era tão forte. Quero ver eu colocar essa bola. Olha o preto. Eita, eu tirei a mira assim, querido. Nossa, ela tá escorregando, tá calor demais. Eita, que merda. Vai perder a vez, sou eu. Ah, conheço a descaída da mesa. Aquela que dói no coração da adversária. Essa bola não tem amalando. Ah, gelei? Que medo. É. Valeu, senhor bunda cagada, sempre posso contar com você. Rapaz, que vale isso aí. Seu cagete. Toma agora, Benin. Põe no coração, Benin. Calma. Calma que vai ter a nega. O que você achou assim? Do adversário. Dá pra ganhar? Rapaz, esse jogo aqui eu tenho que treinar, viu? Tenho que pegar a descaída da mesa. Que eu tô fora aqui. Preparando lá pra baixo. Que lá pra baixo eu já sei mais e menos como é que é. Mas lá embaixo tem uma armadilha pra ele também. O que você quer que é igual japonês curta e grosso ou longo e fino? Nenhum desses eu não quero não, filho. Eu quero pegar lá embaixo. Eu vou chutar assim no... Rapaz, esse jogo é aquele. Rapaz, esse jogo é aquele. O que o bruxo faria? Vamos descobrir? O que que o bruxo faria? Ó, você tá muito longe, ó. Ó, você tem que jogar aqui assim. Isso, é o partilho. Vou dar um partilho pra ele não podia. Pega devagar, vai ali. Vai logo lá, vai ali. Vai pro lado, vai pro lado. Vai, filha, mãe. Ah, filha, filha, mãe. Ah, filha, filha, mãe. Eu vou passar mesmo. Cadê o pé? Tá ligando, parece. Tá ligando. Tá ligando. Tá ligando. Tá ligando. Oxi. Oxi. Ah, não passou não, senhor. Tá ligando. Tá ligando. Vou fazer cortando. Vai, Reni, você tem uma última chance. Agora é o capricho, né? É o bolinho. É o bolinho. Capricho. Mais fino, né? Oxê. Matando e colocando, ó. E agora? O que que o bruxo faria? Ixi. Ixi, Berni, taca, 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 taca. Se tu não taca rápido, o tempo corre. Se tu não taca rápido, o tempo corre. Agora eu quero ver. Olha esse fino aqui, fino de Raul. Fino de Raul? Fino de Raul? Tem que ser força máxima aqui. Tem que ser força máxima. Tem que ser força máxima assim. Uh! Colou, colou. Defendi. Neco? Dei branca, mano. Defendi. Neco. Agora eu vou te surpreender. Ah, ele tá brincando aqui comigo, hein? Ah, ganhou, ganhou. Viu, bem ganhado. Eu vou te pegar lá embaixo. Galera, não vai ganhar ninguém. Te peguei. Eu vi que no final você tá pegando as mães, botando até efeito. Só que tá te pegando ainda no tempo. O tempo aqui? Nem o tempo eu sei, hein? Nem o tempo. O tempo eu não sei como é que eu vou saber. Meu ref. Eu tô mirando, concentrado aí o tempo. É isso, né? Lá embaixo o parceiro fala assim. É sua vez, moço. Esse aqui não. Esse aqui já pega. Gente, é uma honra demais receber o Baianino de Mauá aqui em casa e jogando hit-ball por comigo. Galera, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos agora arrumar 2 milhões de inscritos, né, Baianino? É isso aí, galera. Deixa o like aí. Valeu, Paulo. Lá embaixo eu vou pegar ele, porque aqui é a primeira vez, viu? Ele tava só me tapeando e eu pensando que ele tava jogando sério. Mas lá embaixo eu não vou dar moleza, não. Olha, e só pra finalizar aqui, galera, dia 20 de fevereiro, vai ter a Copa Mundo da Simuca, Baianino e os demais 7 melhores jogadores do Brasil pela premiação de 15 mil reais, além do melhor troféu de todos os tempos da Simuquinha brasileira, com a super transmissão 6 câmeras profissionais. Vocês não podem perder aqui nesse canal, dia 20 de fevereiro, a partir das 19 horas da noite. Vamos ver e espero vocês lá.